Está no ar mais um Antenados na Geral, sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida, por isso desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. Hoje o programa é dedicado para atender a demanda do seu coração, sempre digo aqui, para que você possa anotar o nosso telefone, mandar temas, mandar perguntas, gravar vídeo no WhatsApp e hoje esse é o programa, para atender aí as perguntas que nós recebemos todos os dias. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e graduado em História, Otávio Silva, seja bem-vindo. Pablo, rapaz do Senhor, é um prazer poder estar aqui entre amigos, vamos lá, que seja uma bênção o programa para a sua vida. Ele também que é coach integral, advogado, escritor, pastor, presidente da Terceira Igreja Batista e Realengo, Adilson Batista, olha aí. Que bom o Pablo estar aqui, já estava com saudade, e hoje a mesa realmente foi muito bem escalada, até dei parabéns à produção pelo alto nível da escolha. Eu sou humilde da casa, mas eu estou feliz, honrado de estar aqui e você que está em casa, preste atenção porque com certeza a pergunta que você mandou a gente vai responder hoje. E se por acaso você não mandou a pergunta, mande porque no próximo programa, quem sabe a resposta seja para você. Boa, humilde da casa e Deus exalta os humildes, né? Então hoje aí, maravilha. Ele também é pastor, presidente da Igreja União e Cristo, meu amigo Alan Cramo, seja mais uma vez bem-vindo, Antenados na Geral. A parte do Senhor, meu irmão Pablo, a parte do Senhor, para cada debatedores, a parte do Senhor, para cada irmão que está nos ouvindo, eu já estava com saudade realmente de estar aqui junto contigo, saudade de ti, irmão Pablo, e já estou conhecendo pastores amados e eu creio que nós vamos começar a desenvolver um relacionamento após esse programa e você que está nos ouvindo, saiba que Deus tem grande coisa para falar para você. E eu abraço a palavra do pastor Batista, que falou aqui, né? Se você não mandou as tuas perguntas, ainda está em tempo, tá? Que próxima vez vai ser a tua resposta, vai ser dada, tá? E ele também, que é pastor e teólogo, meu amigo também, Max Cassin, que chegou da Europa aí, né? Está cheio de Deus. Esquece, essa parte de Europa, rapaz. Continua sendo Max Cassin, graças a Deus por isso. Foi a nossa viagem, mas graças a Deus voltamos, estamos aí bem. É um prazer estar aqui com você, com todos os amigos aqui, que estão aqui junto aqui. Sempre é um prazer. Um abraço também para aqueles irmãos que estão nos assistindo, que às vezes eu encontro com alguns irmãos em algumas igrejas e falam de vir você lá na Boa Novas. Então um abraço para todos, pastor de Assi, irmã Dorcas, vocês aí, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Vamos participar do debate, vamos aí conversar um pouquinho hoje. Maravilha, inclusive, tocando esse assunto da Europa, teve um pastor amigo meu que ele falou, um europeu lá, um cristão, que você sabe que a Europa é um continente pós-cristão. Disseram que eles estão orando para missionários voltarem lá para poder ajudá-los nessa obra. Interessante isso, né? Um país pós-cristão agora pedindo ajuda para o povo brasileiro aí para levar a palavra. Não sei se passou por isso. As pessoas não têm noção, Paulo, como é que está a situação da Europa mesmo, que é espiritualmente falando e questão de cristianismo. Está realmente muito difícil. Nós fomos lá, gravei até um vídeo com um dos portugueses que congregam lá, é do ministério de lá, e ele mesmo, como português, ele falou a dificuldade que é em lidar com o cristianismo, principalmente com a igreja, com pessoas de Portugal mesmo. Não só lá, que a gente foi na Inglaterra, na Holanda, fomos pela França também, a gente viu como é que está a situação realmente da Europa. Está muito difícil. Então, quando as pessoas às vezes ouvem a gente falar que nós fomos para a Europa pregar, pensam que a gente foi para passear. A gente aproveita e passeia, mas a situação vai dar bem, está muito, muito complicado mesmo. Ore mesmo pela Europa. Já é uma dica aí. Então, vamos orar pela Europa. Até porque tudo começou, né? Uma boa parte do cristianismo começou ali. Muito bem, pastores. Primeira pergunta de hoje aqui de um telespectador. Me ajuda a responder. É correto cristãos participarem de movimento como feminismo? O que vocês acham em relação ao movimento feminista? A gente sabe que até a motivação inicial é até louvável, mas depois, quando se torna um ativismo, quando se torna um feminismo radical, já foge da intenção principal que é... A gente sabe que a mulher foi muito maltratada, muito desprezada ao longo da história, até o autoritarismo do homem fez com que a mulher sumisse. Hoje, o feminismo está forte aí. Começar aqui pelo Max Cassin. É, Pablo, assim, o problema é como está agora o movimento feminismo. Quando se iniciou isso lá na época da Revolução Francesa lá, era até princípio um bom movimento, porque elas estavam pedindo os direitos de votar, trabalhar, ter profissões, assim como nós, os homens, louvável isso, porque é um direito de todos, isso aí é direito de todos. Agora, no movimento que nós estamos vivendo na atualidade, nos extremos que nós estamos vivendo, chegou ao ponto de agora, no próprio carnaval agora, está proibido de cantar a cabeleira do Zezé e uma outra marchinha de carnaval tão antiga só para satisfazer o desejo das feministas, porque estão falando que essas marchinhas desprezam as mulheres. Ô, gente, chega numa situação que acaba se tornando pessoas chatas. Deus que me perdoe falar assim, mas acaba se tornando pessoas chatas porque perdeu a noção de que, para que lutar. Não está lutando por uma causa justa, está lutando por uma causa que quer, tipo assim, disputar. A questão não é disputar, a questão é igualidade, é botar todo mundo de maneira justa. Claro que a gente sabe que no mercado de trabalho, nos dias de hoje, existe a questão ainda de luta, ainda na questão de igualar salários, que existem, não sei porquê ainda, funções de alguns empregos que homens ganham mais do que mulheres, mesmo homem e mulher trabalhando na mesma função. Não sei porquê. Isso é errado, com certeza. Agora, da forma como algumas estão querendo colocar, já está, tipo assim, está se tornando uma situação muito chata. Agora, a questão dos evangelhos que participarem, no movimento extremo que está tendo, eu, particularmente, eu não participaria. Se fosse uma questão de, de repente, para dar um apoio, para querer justiça de uma maneira igualitária, para todos viverem de uma maneira justa, beleza. Agora, para viver da forma como estão querendo, eu, particularmente, não aprovo isso, não. O problema, como o pastor Max está citando, são as deturpações do que houve com o feminismo em si, né? O ideal político, né? Que social que tinha foi deturpado. Então, assim, eu acho que, ao invés de uma mulher cristã, ela fazer valer o ideal do feminismo, ela pode fazer valer o ideal do evangelho, que é muito mais sadio, né? O feminismo hoje, uma das principais frentes, luta contra os abusos sexuais, contra a violência, contra a mulher. E isso o evangelho já faz. O que Paulo disse? Que o marido, né? Ele deve coabitar com o entendimento com a sua esposa. Que o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu acho que a igreja, de um modo geral, cada um está tentando se apegar a uma filosofia, cada um está tentando se apegar a um ismo dessa vida, né? Hoje a gente vê que existe cristão defendendo o marxismo. São tantos ismos que a gente abraça e, na própria faculdade de história, quando eu estava formando, o Marx está aqui também, que tem formação nessa área, a gente vê que praticamente todos os ismos que a história obteve debandaram, né? Então, o feminismo, ele se torna ruim quando ele passa a agir como o machismo. Se o machismo é a subjugação do homem subjugando a mulher, o feminismo está tentando fazer a mesma coisa, né? As mulheres já não querem mais ser parceiras nem submissas, não. Elas querem agora subjugar o homem e sobrepor. E aí, debanda, né? Acaba virando algo ruim. Deixa de trazer bons resultados para poder trazer um malefício, porque foge do que a palavra determinou para a nossa vida, seja ela conjugal ou social. Agora, o interessante é que quando Deus criou a mulher, ele não criou a mulher da cabeça, para que ela não seja ela que fosse determinar as regras. O homem continua sendo sempre aquele que determina as regras. E também Deus não criou a mulher pelos pés, para que ela não fosse pisoteada pelo homem. Infelizmente, o homem tem pisoteado, tem maltratado a mulher ao longo da história. E esse maltrato ainda existe e às vezes existe nas nossas igrejas. Sim. A mulher é subjugada na igreja, não é? Sem direito a nada, sem direito a falar, sem direito a colocar às vezes os dons que Deus lhe dá, os talentos que ela tem, sem direito a mostrar que ela também, apesar de nós temos papéis diferentes, mas diante de Deus somos iguais. Deus nos usa da mesma igualdade. Sem direito de demonstrar que também ela pode ser usada por Deus. Então, nós encontramos até o feminismo frenético em algumas igrejas. Eu já fui igreja onde toda liderança era só mulher. Só mulher. E o homem sentava embaixo e a mulher fica em cima, não é? Todos os dons ministeriales pertencem à mulher. Então, nós vamos dizer que até o feminismo existe no meio da igreja, não é? Então, Deus não criou a mulher nem pelos pés para que ela fosse pisoteada, mas Deus criou a mulher ao lado, na costela. Para quê? Para caminhar juntos, igualdade, ao lado do coração, para ser aquecida, protegida, não é? Mas uma vez que a mulher, ela quer inverter esses papéis, não é? E que a mulher, ela aquecitou na cabeça, aí é um problema agora. Infelizmente, o movimento feminista, ele alcançou um extremismo. Como que o pastor Max diz, começou tudo bem, as propostas eram boas. Elas lutavam para ter a sua igualdade, para ser reconhecido na sociedade. Mas hoje em dia, também abraçando aquilo que o pastor diz aqui, não é mais essa proposta, já fui para outro extremo. Qual extremo hoje? De subjugar. Eu cantaria até uma coisa aqui, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. O movimento feminista hoje seria esse hino que elas cantariam sempre, toda hora. Então, ao invés das mulheres da igreja cristã abraçarem isso, elas devem se preocupar em saber quais são as propostas hoje. Porque o problema são as propostas. Nós não estamos nada contra o movimento, mas as propostas. Que elas analisam as propostas e que elas vejam que tudo isso que elas estão procurando, o evangelho proporciona tudo isso. Isso aí. O que eu sempre falo onde eu passo é que todo extremo é perigoso. Então, já foi abordado aqui que a proposta inicial do feminismo era realmente uma necessidade, era uma coisa lógica. só que todas aquelas propostas iniciais já foram alcançadas. Então, hoje, o que nós vemos é o quê? Um movimento subliminar por trás de tudo, onde tem interesses políticos, interesses partidários, até internacionais, que visam usar alguns grupos minoritários. Então, no mundo do direito existe uma máxima que é o quê? O direito público sobrepõe sobre o direito particular. Então, uma maioria precisa estar, o interesse dessa maioria precisa estar sob o interesse de alguns. Você não pode ficar uma minoria aqui fazendo um barulho e a maioria ter que aderir a isso, não? Isso é uma questão lógica. Então, o que eu entendo é, Jesus veio, deu liberdade à mulher, deu voz à mulher. Jesus veio e fez isso. Isso mesmo. Plenamente. Atendeu tudo. Agora, a pergunta que fica para você que está em casa é, por que que entre 12 discípulos ele não colocou uma discípula? Olha aí. Entendeu? Então, a gente tem que ver, porque toda liberdade tem que ter limites. E acredito que a proposta do Evangelho já é uma proposta completa para homem e, principalmente, para mulher. Então, não tem... Ah, eu estou dentro da igreja, a pergunta era, a cristã, a mulher, deve participar de movimentos feministas? Acredito que não há necessidade, porque a Bíblia já tem tudo que uma mulher precisa. Ela não precisa sair da igreja e fazer parte de movimentos lá fora em busca de ideais. Se ela quiser se candidatar a um cargo político, vereadora, em prol da sua cidade, aí é um outro assunto. Agora, ela sair da igreja para abraçar uma militância feminista? Acredito que não deve. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, que é assim, por que Jesus chorou quando ele viu Lázaro morto? Referência João 11, 35. Essa resposta nós vamos dar no próximo bloco. Então, não sai daí, que o Antenados volta já, já. Antenados na Geral, você está de volta aqui para o segundo bloco. Sempre muito bom ter você aqui, viu? Você é o patrimônio. Eu sempre digo isso aqui, faço questão de repetir que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, é você antenados aqui, aprendendo conosco sobre a Palavra de Deus. Quero incentivá-lo a, como eu falei aqui no início, a mandar mais perguntas para a gente, mandar tema, gravar vídeo no WhatsApp. Salva o nosso telefone aí. Visita a nossa página no Facebook, curte, compartilha, que nós temos os melhores momentos ali, os recortes, para que você possa rever e relembrar também. Além disso, esse programa vai estar no YouTube. Você pode rever o programa no YouTube também. Bota lá no Antenado, você vai ver uma lista de programa nosso, com todos os temas abordados aqui. Então, queremos a sua participação. Muito bem. Antes de terminar o outro bloco, nós falamos aqui sobre uma pergunta que diz o seguinte, Adilson. Por que Jesus chorou quando ele viu Lázaro morto? Que é João 11, 35. Existem algumas especulações sobre a interpretação dessas lágrimas de Jesus. Alguns dizem que Jesus chorou porque ele tinha que ressuscitar Lázaro, já estava no céu, teve que voltar. Vou ter que trazê-lo de volta, não é possível. Outros dizem que ele chorou por compaixão. Outros dizem que ele chorou porque naquela época tinha os pranteadores. Na verdade, ele chorou, não foi por causa de Lázaro. Por que ele ia chorar por causa de Lázaro? Porque se ele ia ressuscitar Lázaro, ele ia chorar por causa de Lázaro. Provavelmente, alguns dizem que ele chorou por causa da incredulidade do povo que estava ali, né? Diante do pecado. E o povo chorando, porque os pranteadores eram pagos para isso. Então, eles estavam ali chorando de uma forma hipócrita. Então, Jesus chorava mais pelo povo que estava... Pelos hipócritas do que pelo próprio Lázaro. O que vocês têm a dizer em relação a João 11,35? Pega aqui, o Adil, já está com um gatinho na mão. Você já antecipou a resposta, né? Eu apresentei aqui o que o povo diz. Essa pergunta já foi feita lá no seminário onde eu dou aula. E um dos alunos lá me perguntou exatamente a mesma coisa. E aí, eu não sei o que os colegas vão falar. Eles têm liberdade para dizer o que quiserem, o que eles acham melhor, né? Eu vou puxar as movimentas aqui. Acho que é o menor versículo da Bíblia, né? É o menor versículo da Bíblia, olha aí, ó. É o menor de todos. Então, o que eu coloco aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, vamos no próprio texto. No verso anterior diz, E Jesus, movido de profunda compaixão, logo em seguida vem Jesus chorou, ok? Então, vamos pensar no texto. O que Jesus sentiu foi uma profunda compaixão por ver um amigo seu morto. Então, hoje, o que falta na igreja é profunda compaixão, porque nós temos uma facilidade de sentir profunda compaixão quando é parente nosso, quando é da nossa família, quando é alguém muito chegado, mais e meio parente também, mas quando é amigo, mas não é tão parente, não é parente, a gente não tem muito essa compaixão. Então, o texto se prende a dizer que Jesus foi movido de íntima, de profunda compaixão. Para nos dar um exemplo de que a igreja dele precisa ser conhecida pelo amor, pela capacidade de ter compaixão. Hoje, eu vejo dificuldade na igreja em ter compaixão. Então, as lágrimas seriam razão? A princípio, seria isso. O segundo motivo é o que você já antecipou. É que Jesus já sabia que Lázaro ressuscitaria. Isso ele já sabia. Ele é pré-ciente, ele tem essa capacidade. Então, quando ele chega ali e vê pessoas que já tinham conhecimento prévio dele, ele não é a primeira vez que ele estava ali, não. Ele frequentava a casa de Lázaro antes. Ele tinha amizade com Lázaro, com a família de Lázaro, com os vizinhos de Lázaro. E aí, chega ali e encontra Lázaro morto. Bom, tranquilo, vou ressuscitá-lo. Mas ele encontra gente que já tinha ouvido Jesus, gente que já tinha conversado com Jesus, pessoas que tinham uma noção de quem era Jesus e do poder que ele teria. E aí, encontra, eu imagino o primo de Lázaro, pessoas, parentes, tudo ali chorando, sem falar naqueles hipócritas que estavam ali apenas pelo cachê. Falar, me dá cinquentinha aí que eu choro a noite toda lá. Quer dizer, aí Jesus, eu imagino que Jesus chorou por causa dessas situações. Para nos dar exemplo de compaixão, da importância da compaixão dentro da igreja. Porque quando a igreja não tem compaixão, ela só vive atrás do dízimo. Se não tiver compaixão, você só vive na base do vem cá. Então, Jesus, ele mostra para nós um exemplo. Ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo se batizando, ele dá o exemplo, tudo para a igreja. Inclusive, de ter compaixão. Então, eu entendo dessa forma. Muito bem. Tem alguém que pensa diferente para a gente passar para a próxima pergunta? Não discordando do pastor que falou, até porque quando a gente vai pregar, a gente procura fazer uma interpretação em cima de cada fato, de cada ponto. Mas a gente tem que considerar que, sobretudo, Jesus era homem. É o que o escritor aos hebreus falam, que ele participou da carne e do sangue. Então, Jesus não era Deus e homem, ele era Deus homem. E como homem, a Bíblia está cheia de exemplos de sua humanidade. Ele dormiu, ele teve fome, ele chorou. Então, assim, às vezes a gente, claro, busca no texto algo para compreender um fato, assim como a gente tenta compreender as pessoas. E dentro de cada reação que as pessoas têm, a gente tenta entender, pô, por que fulano está triste? Por que fulano está chorando? E a gente está tentando fazer aqui essa interpretação de Cristo. Mas eu acho que o mais importante a se perceber ali é que aquilo ali é um reflexo da sua humanidade. Jesus está chorando porque ele é homem. Ele está movido por um sentimento. Qual? A gente especula analisando o texto. A gente tenta investigar. Mas por que Jesus dormiu? Por que Jesus teve fome? Por que Jesus caminhou? Por que ele não foi flutuando pelo ar? Ele era homem, então ele fez coisa de homem. Uma é pela humanidade dele, por compaixão, pela incredulidade dos hipócritas, do povo. Eu tenho mais uma ainda que eu posso falar. Mais uma ainda. Chorar por ver o que o pecado faz com a sua criação. Isso, isso aí. Porque foi por causa da queda que entrou a morte. Então, no meu ponto de vista ali, justamente o que a Bíblia está querendo mostrar ali, são dois pontos de vista que a igreja tem que ter. Primeiro, o choro humano, que a gente não pode deixar de ser humano. Eu costumo dizer que antes de ser crente, a gente tem que ser gente. E é o que tem acontecendo muitos dias de hoje. As pessoas estão perdendo a humanidade. Tem crente que vibra na rede social assistindo um vídeo de um cara que é um bandido sendo morto. Vibra com aquilo. Ainda fala que se fosse ele, faria pior. Ó, mata aí aos poucos. Então, pô, está perdendo a humanidade. Jesus, ele era humano. E também a questão de ver a situação. O que o pecado gerou. Quer dizer, por causa do pecado, a criação hoje tem que morrer. A Bíblia deixa bem claro que a morte, seja do ímpio até, não é agradável aos olhos. Deus não fez ninguém para morrer. Deus nos fez para a gente viver. Porém, por causa da queda, a morte entrou. Por isso que Paulo deixa bem claro. Por um entrou a morte, por outro entrou a vida. Maravilha. Então, vamos para a próxima pergunta. Quer colocar uma acrescentagem? Por favor, ele podia ter chorado por incompreensão. Ele chega e a Bíblia diz que ele passava tempo na casa de Lázaro com a sua irmã Marta, Maria, não é? E tendo relacionamento com eles, eles deveriam conhecer que era Jesus. Mas mesmo com todo o tempo de relacionamento que Jesus teve com essa família, eles não puderam discernir que ali estava o Deus homem. Eles não puderam discernir. Aí, a Bíblia vai dizendo que quando Lázaro vai falecendo, e detalhe, Jesus não estava longe de onde Lázaro estava. Ele estava a alguns quilômetros. Bastava ele andar, ele chegava rapidinho. Mas, de propósito, ele permanece aí e chega um momento que ele fala para o seu discípulo, vamos, porque Lázaro está dormindo. Então, ele sabia que Lázaro havia morrido. Muito bem. Então, quando Jesus chega, as irmãs falam o seguinte, Jesus, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Peraí, se ela tivesse a fé do centurião romano que diz, manda apenas uma palavra que o meu servo será curado, vendo Jesus sempre como Deus, aquele que a sua palavra, ele não pode ser confinado por espaço, por tempo, por distância, não é? Aquele que quando a sua palavra é liberada, ele se cumpre. Elas não tiveram nessa percepção. Aí, depois, tem outra que fala, ah, Jesus, ele está dormindo. Não, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele viu, literalmente, que ele se relacionou com uma família que, apesar desse relacionamento, não entenderam quem ele era. Então, há um choro de desespero. Peraí, estou me relacionando com ele, não me compreendo até agora. Não entendem quem sou eu, não entendem o que eu trouxe para essa humanidade. Então, isso aqui pode ser mais uma hipótese. Muito bem. Então, vamos lá. Tem dez perguntas ainda aqui. Vou pedir a ajuda de vocês para a gente tentar aqui chegar até o final do programa e respondê-las. Vamos lá. Filmes de terror dão legalidade ao diabo? Sim. 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 Sim, é? Sim. Então, pronto. Sim. Então, é sim. E três sim aqui e falta mais um ali. E eu posso dizer uma coisa? Bom, eu concordo com todos. Mas, se uma pessoa que tem emocionalmente equilibrada, psicamente preparada, espiritualmente preparada, bom, eu vou olhar um filme de terror para fazer uma pesquisa. Sim, tudo bem. Agora, o que é legalidade ao diabo? Para o nosso ptelho de entender, vamos lá. Olha só, dá legalidade sim, a resposta é sim. Ela dá sim. Agora, vamos deixar claro que não é só isso que dá legalidade ao diabo. Às vezes o camarada não vê filme de terror porque dá legalidade ao diabo. O que o diabo faz quando eu vejo um filme de terror? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais a fundo. É como se eu estivesse atraindo aquilo para dentro da minha casa. Quando eu leio algo, eu estou abrindo uma janela dentro de mim para que eu possa receber aquilo que eu estou lendo. Quando eu vejo algo na TV, é como se eu estivesse abrindo uma janela dentro de mim para que eu possa receber. Quando eu ouço uma música, é como se eu estivesse abrindo uma janela para que eu possa receber aquilo que eu estou ouvindo. Então, será que a consequência é espiritual ou mais psicológica? Nessa questão, você se sensibiliza. Sabe por quê? Tem pessoas, eu já lidei com alguns tipos de pessoas que vieram passar por um processo de libertação e brabo. Algumas porque leram um livro, outras porque viram um filme, outras porque ouviram uma música. Mas não é por isso que todo filme aqui é do diabo, todo livro é do diabo e toda música é do diabo. Entendeu? Isso vai de cada um para cada um. E aí é que entra aquela frase do filósofo que vai dizer conhece-te a ti mesmo. A gente tem que se conhecer. Claro que é para a questão do evangelho, a gente também tem que se conhecer. Por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E isso aí não é só para a questão de julgar o que eu fiz de errado, para ver até onde vai a minha condição de receber aquele livro. E tem o medo, porque você vê uma novela, você vê um filme bonito. Teve um filme agora, A Culpa é das Estrelas, que o pessoal estava falando. O pessoal estava altamente tocado pelo filme. Por quê? Porque gerava um sentimento de compaixão e, ao mesmo tempo, algo bom dentro das pessoas. Corpus Christi? Não, qual foi? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Corpus Christi, eu ouvi dizer que é um filme que está vindo por aí que falaram até mal do filme. Mas Paixão de Cristo foi outro, que as pessoas passavam mal de ver naquilo. Então, o filme tem esse poder porque é arte. Ele tem esse poder de te sensibilizar para algo. Sim. Aí entra um outro problema aqui que eu queria levantar, que é o quê? A questão dos erros doutrinários. Porque a pessoa vê um filme que foca muito na questão do demônio, como ele age, como ele manifesta. Aí ele vai e acha que aquilo ali é parâmetro bíblico. Aí ele vê um filme que fala do inferno. Ele acha que o inferno é daquele jeito. Igual teve um livro que tinha aí, não vou citar o nome, mas que falava que o inferno tinha braço, tantos braços para lá e tal. Aí os crentes começaram a ler aquilo e falaram assim, não, porque o inferno é assim, assim, assim. E a gente começa a dizer o que a Bíblia não disse. Então, esses filmes de terror ainda corrobora para isso, para erros doutrinários. O camarada achar que o filme de terror, tem um filme de terror que tem Gabriel rebelado contra Deus. Pelo amor de Deus, vamos ter sabedoria. Boa, então a resposta aí está bem respondida aí para você, viu? Me ajuda, pastor. Tem mais sete perguntas aqui, ainda estamos indo para o terceiro bloco. Vamos lá do tempo, sim. Vamos lá do tempo. O que a Bíblia diz sobre felicidade? Mas essa nós vamos responder também no terceiro bloco, viu? Não sai daí não, porque o Antenados volta já, já. Antenados Exagerados está aqui de volta para o terceiro bloco, um papo muito abençoador e muito edificante para a sua vida. Muito bem, a gente terminou o segundo bloco falando sobre os filmes de terror. Quero passar para a próxima pergunta, mas eu queria só finalizar, porque eu acho que é assunto importante que a gente tocou aqui, né, Max? O poder da influência até na vida das crianças, dos adolescentes, as mensais subliminares, como prejudica a vida de uma criança, ou de um ser humano que é sensível àquilo que passa pela televisão, né? Aconteceu casos que eu já vi do garoto assistir Simpson, e sabe que o Bart maltrata o pai. Aí o garoto maltratou o pai porque falou, olha, o Bart diz que você é tal. Então, olha só como é que é a influência de uma criança, inclusive até no meio homossexual também, né? Rei Leão, disseram que os teletubbies também têm um... A televisão... A influência, né, na vida de um... A mídia tem um poder pedagógico, né? A gente não pode ignorar isso. Então, assim, a gente tem que orientar os nossos telespectadores. Há sempre você que tem filho, filha, é você mesmo. Aquilo que contamina os teus olhos, porque você sabe que os cinco sentidos é onde entra a porta da janela da tua alma. A Bíblia deixa bem claro que os nossos olhos são janelas... Janela do corpo. Do corpo. Então, você tem que vigiar com o que você vê. Então, temos que prestar atenção com os olhos. Viu? Vamos lá, pastores. O que a Bíblia diz sobre felicidade? A gente tem que correr aqui, mas o que vocês acham? Bem rapidinho. O que é felicidade para a Bíblia? É um momento, é um bem, é uma circunstância, ou é uma vida sendo vivida, é um estado? O que é felicidade? É um estado de espírito que a gente alcança em Cristo. Quem tem Cristo é feliz e ponto. Dependendo das circunstâncias. Nós temos respostas bem firmes. Quando nós lemos em Mateus capítulo 5, isso a respeito das bem-aventuranças que Jesus fala, Ele não fala que felicidade é circunstancial, que felicidade depende da posse, sabendo que a realidade do povo naquela época era um povo subjugado pelo Império Romano. E Jesus veio por uma massa de pessoas bem pobres, sofridas, pessoas que não tinham mais esperança nenhuma, e Jesus vem dar uma esperança para elas. E a esperança que Jesus sempre vai apontar, Ele vai dizer o reino, ser filho, o reino. Todo discurso, Ele termina sempre reino. Reino, abraça uma causa. Se você sofre por causa do reino, abraça uma causa. Tudo reino, reino. Em outras palavras, a felicidade está em saber já, sendo vivo, nesse momento, saber que você faz pai do reino e ainda nesse tempo que você vive, saber que você já é filho de Deus. Isso aqui é a felicidade. Bom, então, respondido a pergunta, a felicidade está baseada não no ter, mas no ser. É isso aí. Tem a ver mais com o ser que você é. E quando você é feliz... Ser para você, ser para a sociedade, ser para o próximo e ser para Deus. Se você ser, acabou. Não tem bomba, não tem crise que te tira a tua paz. A carta de Filipe Vence mostra isso, né? É conhecida como a carta da alegria. E Paulo estava preso. Como é que um preso está alegre? Então, felicidade está de ser, viu? Então, sinta-se feliz por estar com Cristo. Não é por ter uma porta aberta, uma cura, uma benção, uma ter, algo que seja. É Cristo que é a tua felicidade. Até na cova e até na fornalha de fogo de Nabucodonosor, a tua felicidade é Ele. Pastores, mais uma vez aqui. Vamos lá. Deus pode se arrepender? O que vocês acham? Será que Deus pode se arrepender? Porque a Bíblia diz que Ele se arrependeu. E aí, hein? Aí é tema para outro programa. É polêmico, né? Não, além de polêmico, Ele demandaria, exigiria muito tempo para falar aqui. Nós temos aí várias perguntas. Está longe, está seis. Eu diria que arrepender não, mas entristecer sim, né? Ah, sim. E eu poderia responder uma coisa? Porque como é que Ele vai se arrepender? Não, a ideia. Entristecer já é um termo que entra na mesma resposta que eu acho que a gente poderia dar para a questão do arrepender. Porque a Bíblia trabalha com algumas figuras de linguagem para a gente entender Deus, se é que se pode entender. Mas Deus se revela dessa forma. Através do antropomorfismo, né? Que é atribuições de formas. Quando fala que Deus tem mão, pé, olho, boca. Deus é espírito. Mas Deus usa uma linguagem através do corpo humano para que a gente entenda. E com os sentimentos, Deus faz a mesma coisa. Que é a questão do antropopatismo, né? Atribuições de sentimentos humanos a Deus. Então, quem se arrepende é homem. Quem se entristece é homem. Quem se alegra é homem. Quem ama é homem. E essa linguagem, Deus usa essa linguagem para, na sua palavra, se revelar a nós. E ali na Isaías, a gente fala também sobre isso, também tem a ver com a tradução. Sim, né? A tradução, o momento. A palavra no original não quer dizer arrepender no sentido nosso. Exatamente. Ali é apenas mudar de ideia. É, porque o entristecer, não com ele também, mas com o homem. É o seguinte, Pablo. Ele se entristece pelo homem. Se arrepender do homem é mudar de atitude. Se arrepender na questão de Deus é mudar de ideia. São coisas totalmente diferentes. Eu posso mudar a minha ideia, mas não mudar a minha atitude. Entendeu? Não é uma questão de arrependimento e de metanoia. Entendeu? Mas quando se trata da questão do que Deus está querendo dizer, é tipo assim, estou hoje poupando isso, mas não quer dizer que eu deixei de fazer isso. Entendeu? Tipo assim, ele mandou Jonas para Níneve. Profetizou lá o arrependimento. Profetizou o arrependimento, o povo se arrependeu. Ele só reteve a ira. Depois, lá na frente, o outro profeta se levanta e ele executa a ira. Ele é lombânimo, né? Pastor, posso te fazer uma pergunta? Tu vai querer responder também? Eu queria também falar uma coisa. Tem mais seis perguntas. Seria uma perspectiva realmente antropomática, não é? Tentar transferir o homem em Deus. Em que sentido? Para tentar entender um pouco quem é Deus. Porque Deus realmente é um ser que nem um ser na Terra consegue entender. Ninguém explica a Deus. Então, seria uma forma de tentar entender um pouquinho daquilo que Deus sente, daquilo que Deus pensa, da forma como que Deus vai agir. E também mais uma outra coisa. Arrepender significa irar. No sentido humano, Deus não era. Então, como que Ele vai se arrepender? Deus não se arrepende. Não tem como. Olha aí. Essa aí tem a nossa resposta. É isso aí. Pastores, me ajudem aqui. Aqui é um caso pastoral. Aí, eu e minha noiva somos virgens. Ela quer que eu faça exame pré-nupcial. Eu devo fazer já que somos virgens? Ele deve fazer? Sim. Eu digo sim. Porque, olha só, o exame pré-nupcial não tem nada a ver com a virgindade. É apenas uma questão de saúde. O tipo de sangue dele, o tipo de sangue dela. Se ele tem alguma doença pré-nupcial. Não quer dizer justamente porque foi por um relacionamento sexual. Não tem nada a ver, não. Deve ser. Tem que fazer, sim. Então, olha aí. O conselho dos pastores, onde a multidão... Como é que é? A multidão de conselho é a saciedoria. O proverbe fala sobre isso. Então, olha aí. Vai fazer logo esse exame, meu filho. Vai lá resolver o seu problema. Vai lá em casa e fala o que tem que fazer. Objetos podem conter carga espiritual? Olha aí. E o Gustavo... Lembrei até de 1 Coríntios 18. E eu posso conter um caso? O Paulo fala que esses deuses não existem, né? Não servem de nada esses deuses, ídolos. Mas e aí? Tem que crer nisso? Tem? Conter deve conter alguma coisa. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que se tu for comer alguma coisa e souber que pertence a algum ídolo, não coma. Não procure saber. Um franguinho, se a gente está com fome... A questão é uma questão de você tentar a Deus. Porque se você está comendo porque você está com fome, beleza. Agora, se você está comendo para querer mostrar para alguém que você é mais poderoso do que quem colocou a macumba, tu corre um sério risco de ser atingido por aquilo e ficar torto, como eu já vi gente ficar torta com aquilo ali. Eu saí do restaurante esses dias, aí tinha o cara, terra, tudo ataviado. Aí tinha uma garrafa de champanhe na árvore, né? Aí o cara olhando, saiu correndo, tum, deu um pico naquela garrafa. Eu saí e falei, meu Deus do céu, esse homem está viajando, cara. É imprudência, né? É imprudência, é intolerância religiosa. Podia ter quebrado o pé ali, cara. Errado, acertar a árvore. No nosso país é intolerância religiosa, né? Eu acho que o objeto em si não contém nada. Como você falou, o ídolo nada pode fazer. Isaías, se eu não me engano, fala disso. Mas a gente deve, por causa da consciência, evitar certas coisas. Então, se eu tenho lá um totemzinho, um ídolozinho do lar, que eu sei o que aquilo significa, para que eu vou ter aquilo dentro da minha casa? Se eu sei que aquilo tem uma importância religiosa que não é a minha ou para mim, para a minha família. Então, assim, o objeto quando tem cargo espiritual, não. Mas para que eu vou ter uma ferradura na minha casa, atrás da porta? Para que eu vou ter um trevo de quatro folhas na minha carteira? Você vai achar bonito, não gostar. Pastor Pablo... Se você for boiadeiro, né? Se for boiadeiro... Pastor Pablo, eu tenho um exemplo específico... O Alain tem experiência que ele vem lá da costa do Marfim, até flutua, né? Um ministério que Deus mais tem trabalhado através da minha vida é mais na área de cura e de libertação. Então, há muitos casos para se contar nisso. E um dos casos que mais me tocou foi em Brasília. Um casal, que ele trabalha na Câmara do Deputado, o marido, e ele recebeu um porta-retrato da sua chefe. Ela disse, coloca aqui nesse porta-retrato uma foto da sua família, da sua casa, eu te amo. Ele levou de fato e verdade. Ele colocou dentro do porta-retrato a foto do casamento dele e a sua esposa. Eles começaram a ter muitas brigas, muitas brigas, e muitas brigas, muitas brigas. E um dia nós tivemos um culto de consagração nesta casa, e uma mulher chegou aí, e muito usada por Deus, ela falou o seguinte, você, você recebeu um porta-retrato de a tua chefe? Falou sim. Está ali, 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 ali. Falou sim. Você colocou isso nesse porta-retrato? Sim. Pois é, ela consagrou isso. Para quê? Para que na hora que você colocar a foto, você vai ter problemas, e desse problema vai vir uma separação, porque ela quer você. O que ela quer? Ela fez? Ele foi, quebrou aquele porta-retrato, não é? Fui lá, viu a sua chefe, falou para ela, pois bem, eu sei agora quem você é. O que você queria fazer, você não teve êxito. Mas eu vivi esse caso, literalmente, outro caso também, de uma menina. É importante não brincar, né? É, ela. Não brincar com o mundo espiritual. A gente tem que entender essa questão da legalidade, né? Assim como na igreja nós consagramos coisas para o uso exclusivo de Deus, nas outras religiões que trabalham com o satanismo, também consagram coisas para o seu uso. Mais uma pergunta aqui, pastores. Então, não brinque com o mundo espiritual, porque ele existe. Muito baixo que o real, né? Sim. Eu sempre digo isso, que eu não sou um corpo carnal que estou vivendo períodos espirituais, de culto, de momento. Eu sou espiritual, que estou aqui nesse período carnal, mas já já volto para o pai. Muito bem. Tenho visto muitos rapazes afeminados em minha denominação. Vocês têm visto isso aí? Com certeza. Só ele. Com certeza. Existe homossexualismo dentro da igreja? Responde agora ou depois? Vocês que são pregadores itinerantes aí, têm visto muitas coisas? Tenho visto cada coisa. Isso é uma realidade. Cada jeito de falar, de se mexer. E o pior ainda é que a igreja não consegue ainda se preparar para tratar com esse tipo de gente. E esse que é o grande problema, né? Porque, ao invés de pegar a pessoa que está passando por essa situação, é por isso que eu falo, é muito corajoso falar para aqueles que estão do lado de fora da igreja, fazerem carreatas, alguma coisa, e querer falar daqueles que estão do lado de fora. Mas tem gente do baixo do nosso nariz, em cima dos nossos púlpitos, que estão com microfone, que estão cantando, que estão pregando, que estão pastoreando, que estão liderando e que são. E que a gente, e aí eu falo a gente de uma forma geral, a gente não tem a capacidade de pegar. Essas pessoas falam, meu filho, senta aqui, que a gente precisa conversar, precisa ser tratado, não. Por quê? Porque, de repente, ele tem algo, algum carisma, alguma coisa que atrai o povo. Então, eu vou te usar enquanto você for bom para mim. Enquanto você for bom para mim, eu vou te usar. Ah, o cara canta, canta muito, mas tem isso, vamos conversar aqui, meu filho. Vamos tratar aqui. O cara prega muito, tem visão, revelação, profecia. Meu filho, isso daí não vai te salvar. Eu quero que você se salve. Senta aqui e vamos conversar. O que importa é? Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa achando que a igreja é o céu, né? A igreja não é o céu, nem os irmãos são hoje, não. Ali tem homossexual, tem traficante, tem todo tipo de gente. Tem todo tipo de gente. Aliás, a igreja é para isso, né? Mas a igreja é um lugar para a recuperação dessas pessoas, né? O evangelho é claro, a Bíblia é clara. Então, o problema é que as pessoas querem que nós, a igreja, aceite todo tipo de pessoa. A gente aceita, sim, para que elas venham e aqui elas sejam transformadas pelo poder do evangelho. Eu tenho dito uma frase que é a igreja tem dado oportunidade para pessoas que precisam de tratamento. Então, como o pastor Max citou, canta bem, bota para cantar, mas não discipula. Prega bem, bota para pregar, mas não discipula. Porque, às vezes, a pessoa tem uma aptidão, um talento que é natural. Não é nem a questão do dom, não. Ela sabe fazer. Tem gente que não tem o dom da palavra, mas se você botar para falar, encanta. Por quê? Porque é aptidão natural. A pessoa tem o dom da oratória. Então, acho que a gente precisa começar a ver isso, porque não é só questão de rapazes. Hoje, a gente tem pastores que estão nessa condição e que, para o evangelho, é uma condição errada. É uma condição em que a pessoa precisa ser recuperada dentro do padrão. Porque eu conheço gente que já foi do homossexualismo e hoje é uma pessoa que, se você olhar, você não diz que a pessoa foi. Aí a gente acredita que Jesus pega o traficante, limpa. Pega o ladrão, limpa. Pega o político corrupto, limpa. Mas Jesus não pode transformar. Então, a pessoa... Porque o problema é que tudo que você fala é homofobia. A pessoa pode... É aceitável. Ela virar um homossexual ou se assumir. Não sei qual é o termo certo. Mas, se a pessoa homossexual resolver virar hétero, as pessoas falam que a gente está sendo homofóbico e que Jesus não liberta e não faz transformação. Liberta, liberta. Nós cremos que Deus pode libertar todo aquele que crê. Então, nada é possível para Deus, né? Vamos para um breve break? Mas, olha só, tem mais uma pergunta aqui. Não vou falar agora. Vou falar no próximo bloco para que você cita só o gostinho. E não sai daí, viu? Antenazos na geral vai voltar para o quarto e último bloco com mais duas perguntas. A gente volta já, já. Antenazos na geral está de volta para o quarto e último bloco com um som muito animador aí. Já quero agradecer ao povo da Sonoplastia aí que sempre está animando o nosso público do Antenazos na geral. Esse aí é o somzão aí, olha aí. O somzinho bom, né? Para tocar na igreja, tocar num evento familiar. Vamos lá. Pastores, mais uma pergunta aqui. Olha aí, ó. A violência no Brasil como no sistema carcerário pode ter um fundo espiritual? Tem. Ou a sua crise política, governamental, ou tem alguma coisa ali do chifrudo ali botando... Eu acredito que tudo que nós estamos vivendo hoje, no âmbito de política, sociedade, tudo tem um âmbito espiritual e muito forte. Assim, eu tenho conversado com muitos pastores, a gente é crer que houve alguma entrada em algum lugar, alguma coisa foi feita no oculto, que a gente não conseguiu ver e que entrou essa força maligna que está atuando de diversas formas possíveis. Creio eu que possa ter sido pelo lado da corrupção mesmo. Porque a corrupção, eu costumo dizer que a corrupção está além do pecado. O pecado é aquilo que a gente faz e sente naquele peso. A corrupção é quando o coração já está obstinado ao mal. E a gente tem visto a corrupção não só na política, mas em muitas outras áreas da sociedade e, infelizmente, em algumas igrejas. Então, eu te digo assim, é como se fosse um momento onde Deus estivesse nos deixando ao nosso bel prazer, conforme diz lá em Romanos. O homem fica muito tentando muito, não quer? Então, eu vou te deixar, então, do seu bel prazer para você ver o estado que você vai chegar. Então, é isso que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, nos presídios, nas ruas, violência aumentou, tudo está aumentando para pior. E as coisas estão apertando mais ainda e o financeiro está apertando mais ainda e falta saúde, falta tudo. Pô, a febre amarela que já estava literalmente liquidada está voltando de novo. Isso não é normal. Então, o problema é sempre espiritual, não? Porque quando o homem rompe com Deus, o cara entra em colapso, abismo, chama outro abismo. Quando o homem restaura, a vida com Deus sempre existiria, não é? É isso aí. É, com certeza. É problema espiritual. E uma das provas mais evidentes é quando a gente vai lá no presídio. Isso. Eu, por exemplo, faço participação de capelania prisional e, cada vez que você vai lá levar uma palavra para eles, quando você sai de lá, é como se você tivesse levado uma surra. É, você sai assim, com a sua energia. Eu acho que é muito grande. Parece que a energia é sugada. Eles olham para você assim, normal, estão ali te olhando e tal, mas você sai dali como se algo invisível estivesse sugando toda a sua energia. Você sai dali um bagaço. Então, porque há uma influência espiritual muito grande. E a outra prova disso é que, às vezes, um ou dois se rebela, um movimento... Parece que há um negócio, uma energia que influencia os demais a aderir. Às vezes, uma briga de dois vira uma briga de duzentos. E esse último caso aí, teve até cristãos que foram mortos. Foram os primeiros. Você vê que a batalha é tão grande que teve mártires ali dentro. E você vê, Pablo, que pelo requinte de crueldade com que os caras mataram os outros, você vê que aquilo não é normal. Não é normal. A pessoa não está pura para fazer aquilo. O cara é mal, mas para o cara chegar ao ponto de cortar o pescoço de alguém vivo... Meu irmão, eu não consigo cortar nem o pescoço da galinha. Minha mãe, quando eu ia cortar o pescoço de galinha lá em casa, eu fechava o olho, e vê a galinha se batendo na época que eu era criança. Me dava desespero. Imagina ver alguém vivo e você botando um facão no pescoço, cortando. Não é normal. Isso não é normal. Não é natural. Não é do homem. Por pior que o homem seja, ainda assim, não chega a esse ponto. Abriu o peito, arrancar o coração e comer. Eita, meu pai. Pastor Pablo, pode dizer uma coisa. Na verdade, o que está acontecendo ali é nada menos do que o reflexo do que já está fora na sociedade. Porque a violência é tão absurdo. Você vai em Santa Catarina, a violência está pegando. Você vai em todo lugar, a violência está pegando. Como que o pastor Max está dizendo? Houve alguma legalidade, em algum momento, em algum lugar que nós não percebemos. Não é? Mas eu falaria de uma coisa, porque eu tenho muitos parentes que estão no exterior, não é? E todas as vezes que se fala do Brasil, a primeira coisa que se mostra é o carnaval. O carnaval. O carnaval. Um bando de mulheres seminuas e um monte de estrangeiros esperando que chegue o mais rápido carnaval para vir realizar os seus fantasmas sexuais, os piores, num país que está aberto para isso. Então, imagina a janela que é aberta, os demônios, que estão liberados, que encontram um lugar para poder trabalhar, porque o tempo do carnaval é um tempo que os demônios encontram força, porque eles são adorados. Eles são adorados por pecados. Então, todos esses pecados trouxeram uma violência terrível nesse Brasil. E tudo isso é o resultado nos cárceres. Boa, Alain. Mais uma pergunta aqui, Otávio. Se toda autoridade é constituída por Deus, por que existem autoridades corruptas? Olha, existem autoridades corruptas e não é de agora. Deus instituiu Nabucodonosor. Nabucodonosor foi lá e se corrompeu. A soberba tomou conta do coração dele e Deus teve que abatê-lo para que ele entendesse que Deus é quem dá poder ao homem, é Deus quem faz, é Deus quem está no controle. Então, o fato do homem se corromper não aniquila a soberania de Deus. O homem se corrompe porque o homem é mau. O homem está em estado de pecado. Ele pode começar no espírito e terminar na carne também, né? Deus levanta. Se ele não vigiar, orar e vigiar. A gente quer, muitas das vezes, uma intervenção direta de Deus. Não, Deus institui as autoridades. E por que existe autoridade corrupta? Porque a gente, muitas das vezes, também não coopera. A gente sabe que o camarada é corrupto e a gente vota nele. O pessoal que vota por causa da caixa do leite, por causa dos 50 reais. Não joga responsabilidade para Deus, não. É, porque aí entra até uma... Essa questão de ter alguém no governo de acordo com aquilo que você é. Foi no caso de Saúl. A gente quer ter um rei igual os outros povos. E eu vejo também o outro lado que quando Deus permite isso acontecer é para a igreja se destacar. Aí também está um outro problema. Quando Deus permite que essas coisas aconteçam, o governo é corrupto. A igreja tinha que se levantar com o sal da terra e a luz ali naquele momento. O problema é que a igreja não está se levantando como luz. A igreja está fazendo igual ou pior muitas das vezes do que aquele que está lá no meio da corrupção. Tem outro debate que eu participei aqui. Alguns se titulam como pastores para ir para ser candidato, deputado, vereador, alguma coisa. Chegam lá e fazem pior do que os ímpios. Era melhor não ter ido e ter continuado dentro da igreja cultuando e pastoreando. Pastor Pablo, de onde vieram esses políticos? Esses políticos corruptos, eles vieram da massa do povo. Então, a corrupção, na verdade, está na massa do povo, no povo mesmo. Eles fizeram nada menos do que eles aprenderam no povo. Ele falou aqui de autoridade, mas também não especificou que a política, mas pode ser a autoridade geral. Isso, geral. Tudo começa pelo povo. Tem que ter uma educação do povo. Tem que ter um trabalho educativo do povo, não é? Para que essa corrupção não chegue a instância tão alta que seja tão evidenciada como nós estamos vendo em todos os livros. Pastores, quero agradecer muitíssimo aí a presença de todos vocês. Foi uma grande bênção o programa de hoje. Acredito que atendemos aí a demanda do coração de vocês que nos perguntaram. Continue mandando perguntas, continue mandando temas, sugerindo, gravando vídeo no WhatsApp que nós queremos colocar aqui no ar, viu? Deus abençoe a todos vocês e um beijo grande. Até a próxima! Música